Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer também as concorrentes do Prêmio Comigo que eram umas grandes atrizes eu esqueci, eu fiquei pirada Lilia Cabral, Mel Lisboa tanta gente boa e agradecer ao Marlos agradecer ao Júri agradecer a minha mãe e agradecer que eu consegui fazer o que eu queria fazer quando eu era criança obrigada, obrigada, perdão aí nas falhas do meu discurso eu realmente não imaginei que fosse ganhar não imaginei mesmo achei que ia ganhar mortícia, mas que eu não ia ganhar bárbara eu não ganhei mortícia, eu ganhei bárbara então eu não tinha o discurso é isso